Qual é a unidade de força bem aqui? Então, vamos tentar ver qual é essa unidade aqui. Lembrando que força, a unidade é qual? É Newton. Então, a gente vai provar isso aqui no final. Repara só, ele vai te dar bem aqui, em uma questão, vamos dizer, essa fórmula bem aqui da massa. Nossa, você vai dizer, é enorme essa fórmula. Massa, gravidade, velocidade, aceleração, R. M é o quê? Massa. G é o quê? Gravidade. V é o quê? Velocidade. O A é aceleração e o R é o raio. Bom, sabendo que massa é quilograma, gravidade é metros por segundo ao quadrado, velocidade é metros por segundo, eleva tudo ao quadrado, está aqui elevado tudo ao quadrado, dividido pela aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, vezes o raio, que é metros. Então, vamos ver se essa fórmula é correta. Se der Newton, essa fórmula é correta para a força. Então, vamos lá. Se eu tenho um metro por segundo ao quadrado em cima e um metro por segundo ao quadrado embaixo, eu posso cortar esses metros por segundo ao quadrado. Lembrando que metro ao quadrado é metro ao quadrado, segundo ao quadrado é segundo ao quadrado. Separei esses dois aqui, porque os dois estão elevados ao quadrado. Dividi pela massa. Considerando que esse cara aqui seja o primeiro, este aqui é o primeiro, este é o primeiro, este é o primeiro, e este aqui seja o segundo. Isto aqui é uma fração mista. Eu tenho aqui uma fração em cima, o primeiro, uma fração embaixo, o segundo. Se eu tenho essa fração bem aqui, que é uma fração mista, repara só. Eu vou conservar o primeiro, vou transformar essa divisão em multiplicação. Como é que eu faço isso? Invertendo o de baixo. Então, vou pegar o primeiro, multiplicar pelo segundo invertido. Até m sobre 1 vai ficar 1 sobre m. Aqui é metro ao quadrado, que é a mesma coisa que metros vezes metros. Então, eu corto um metro de cima com um metro de baixo. Eu corto esse quadrado aqui. Cortei um metro, um desses metros, ficou só um metro aqui. Cortando e organizando, ficou quilograma vezes metro por segundo. Lembrando que metro por segundo ao quadrado, realizando, nós temos quilograma vezes metro ao quadrado, sobre segundo ao quadrado, sobre metro, sobre metro. Lembrando que esse metro vem aqui, metro, está metro sobre 1. Isso aqui é a primeira, esse metro sobre 1, esse é só o metro vem aqui. Então, C sobre 1 vem aqui, porque não é preciso colocar. Mas na hora que você for transformar isso aqui em multiplicação, porque aqui está a divisão, se transformar em multiplicação, você inverte isso aqui. Então, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Vou cortar aqui os metros, bem aqui, vamos ver como é que fica. Então, cortando aqui os metros, cortando esses metros bem aqui, fica só um metro bem aqui. Esse segundo bem aqui, eu posso passar ele para cima negativo. Está positivo, posso passar para cá para cima negativo. Bom, mas lembrando que quilograma é a massa, e metro por segundo ao quadrado é a aceleração. O que é que é a massa vezes a aceleração? Opa, é a força, então está certo. Massa vezes a aceleração é a própria força, que é a fórmula da força, que é Newton. É a fórmula da força, que é Newton. Então, está aí, para que vocês possam entender melhor isso aí. Aqui a última, qual a unidade da aceleração? Ele vai te dar essa fórmula bem aqui, mg vezes v² sobre ar. Então, eu quero que você faça a brincadeirinha aí, não diga que isso é uma atividade. Mas a brincadeirinha, eu quero que você comece a substituir os valores aqui, as unidades respectivas. No final, tem que sobrar velocidade dividido pelo tempo, porque a unidade da aceleração é metro por segundo, que é a velocidade, dividido por segundo, que é o tempo. Porque metro por segundo dividido por segundo, é metro por segundo ao quadrado. Fizemos isso em vídeos anteriores. Lembrando que esse segundo ao quadrado, então, essa daí é a unidade da aceleração. Metro por segundo ao quadrado, esse segundo ao quadrado sobe, para cá, negativo, essa que é a unidade. Então, tenta substituir os dados aqui, afinal, eu quero que apareça isso daí, ok? E é com Deus a luz.